O Beijo do Vandeiro, segundo capítulo. O passado de Augusto e de seu filho é marcado por um terrível acidente. E o pequeno Guilherme ainda está lutando para se recuperar dessa tragédia. Augusto disse que é psicológico, que é demais para um garoto de 11 anos perder a mãe e quebrar as duas pernas no acidente de automóvel. Pai, você acha que eu vou conseguir andar de novo? Hoje, sete da noite, tem emoção, mistério e surpresas de montão no segundo capítulo de O Beijo do Vampiro.